Gosta Gold DJ Riscane Deslizo nas suas cinzas, uma sadinose e ole Febre de sanidade, nas bad que a brisa engole Sede e sagacidade, que pede por mais um gole Quieto e fria a cidade, por onde os mendigos dormem Seta pra cada lado, prédios e construções Problemas se multiplicam na falta de soluções Nossa sociedade agrega preconceito com calor, desigualdade E desiguala os padrões A igreja pede dinheiro em troca da paz de Deus Televisão alienamente dos filhos seus Pátria foi tão amada e conquistada por guerreiro Mas pátria virou patota e cuzão faz dinheiro Século XXI e será que algo mudou? A liberdade pelo amor e o respeito continuou? A real é que o mundo se perdeu dentre os encarte A vida virou um controle, sem botão de start Planeta, terra, chama, o ser humano implora Lixo no chão e quando alaga o barracão, neguinho chora Na raça de consequente que paga de vocação iPhone, Macbook, nunca foi revolução Abre o olho e fecha a mão Bota a cara, vacilão Lá se vão, demanda dos não tem opinião Então antes de eu morrer, nesse caldeirão de bosta Vou dar todas as minhas forças pela crio do gol de costa Muitos estão nem aê, nem querem saber, sem se mover Esse mundo tá ficando loucão, dá de suzer, dá de suzer, sabe dizer Se esse mundo ainda tem salvação Muitos estão nem aê, nem querem saber, sem se mover Esse mundo tá ficando loucão, dá de suzer, dá de suzer, sabe dizer Se esse mundo ainda tem salvação E peça por peça que nós vai quebrando as cabeças Não voar de testa, não importa o que aconteça Construa seu castelo, mesmo que tudo pereça Mas que a serenidade na sua alma prevaleça Então não perda seu ego, Joe, libera e deixe que vá Em direção ao buraco negro, é solidão encontrar Pois aqui o seu karatê pode ser desfigurado automaticamente Sem perceber, nesse jogo há sempre uma peça que cabe Mantém o ritmo antes que tudo desabe E ao seu redor, com maestria, com pade, mas sem B.O Para não bater vossa nave, boças entre claves Bolas entre as traves, me traga a nostalgia das trajes de Chaves Entre as variáveis, momentos de escassez O negócio é manter a fé e esperar a sua vez Não venha com talvez, esperem minha vez Tô aplicado só para ter sorte e não revés Meus pesames, se algum de você Não sei entregar o paro sonho de alma e cabeça aos pés Muitos estão nem aê, nem querem saber, sem se mover Esse mundo tá ficando loucão, dá de suzer, dá de suzer Sabe dizer, se esse mundo ainda tem salvação Não estão nem aê, nem querem saber, sem se mover Esse mundo tá ficando loucão, dá de suzer, dá de suzer Sabe dizer, se esse mundo ainda tem salvação Bom dia, dona Zezé Tá bom? Já já eu pego a água, fica tranquilo Vixe Preciso de um gole de vide Preciso de um pó de tinte Preciso na cima e batida Botando minha tr de revolução Esqueço das avenida e assassino pelas skinny Retido com as mina fodida, andando sem pé pelo calçadão E soltão eu vou Esses meninos precisam de colo Problemas que deixam pra trás E no rapaz só o torcicolo Tuas letra são dos punhos juntos Buxos que eles querem Um desejo faz junto injusto Os ditos puxos já se pedem Mamães querem botox E um filho de xbox Tem outra suando cox Só pra comprar uma panela de inox Nós fãs Raposas que vidam de fora Só dando o causado por nós É tudo por nós É vários neguinho perdido no crox E a sós Doste no pó Ou no luló Vendo que todos tem menos idade Que aquele que é neto da minha avó Só pode ser verdade Tudo que um maia trouxe Legendário é o calendário Calculado e acaba hoje Doze Doce Dance a ciranda Que te taca da varanda De um prédio pelo tédio O assédio se torna rotina Cortina manchando a janela de prédios Mais remédios usuais Com mais nasais adultérios Drogazil Receita igual Brasil Que não é sério Estéreo Ao criar seus filhos sem critério Onde seus próprios filhos Com seus próprios filhos Criam impérios Em todos os cemitérios Eu descarrego Estilo Com seus próprios filhos Como eu te amo E acredito em galer sorts